No início, Marco tinha um sonho. E eu sempre falo, imaginei na minha vida outro negócio, entende? Puxa vida, não quero um dia ter uma fazenda. Com o tempo, a custo de muito trabalho, ele conseguiu realizar o sonho. Quando pisou pela primeira vez na propriedade, ele quis homenagear o seu santo de devoção. E sempre que o assunto é São Jorge, a emoção toma conta. Quando eu entrei aqui, eu falei, essa terra aqui é minha. E esse aqui vai ser São Jorge. Eu vou dar o nome de São Jorge. E já estava na minha cabeça, fazer uma capela. Fazer um São Jorge grande. E foi assim que, há sete anos, a Fazenda Nova Suíça se tornou Fazenda São Jorge. A propriedade fica no município de Sacramento, em Minas Gerais, próximo ao distrito de Desemboque. Ela foi fundada pelos Bandeirantes durante o período de colonização. Famosa por suas histórias, lendas e o povo acolhedor. A primeira cidade do estado de Minas Gerais é o Desemboque. Os Bandeirantes, entendeu? E não, o primeiro Desemboque, você entende? Depois saiu atrás do ouro, atrás do minério. Porque foi para Uberaba, Uberlândia, Araxá, você entende? Mas o estado de Minas Gerais, o primeiro, pois, Desemboque. Você pode ver que você passou lá, não sei se eles filmaram lá, para ter um cemitério, ter uma igreja. Tem até um comentário aqui, que em casa descasa aqui, porque o casamento você tem que passar por dentro do cemitério para depois ir na igreja, entendeu? Então é um negócio mesmo, uma tradição, que todo mundo tem medo de casar no Desemboque, que em casa não dá certo. Mas não é disso aí, é uma tradição antiga que eles falam aqui, que o povo aqui é maravilhoso, Desemboque é um coração aberto. A fazenda tem 76 alqueirões, uma região suprida de belezas naturais. Com estas imagens, entendemos facilmente por que o Marcos se encantou pela região. No início, ele viu que a produção de leite não seria viável. O município mais próximo é Sacramento, que fica a 70 quilômetros. Mas além da distância, o preço na época variava demais. Foi quando ele resolveu investir no gado Nelore, trabalhando com cria e recria. O primeiro desafio foi formar áreas de pastagens na região. Pedra é o que não falta por ali. O cascalho fazia com que a produtividade caísse. Nada nascia. Mas o Marco não entregou os pontos. Queria descobrir um meio para aproveitar toda a extensão da fazenda, inclusive aquelas onde o cascalho predomina. E descobriu o Estilosantes Campo Grande. Agora, ele tem orgulho em demonstrar para a gente a ressemeadura e a deposição de matéria orgânica que a leguminosa consegue oferecer. O problema do cascalho aqui. Você está vendo aqui? É de pedra. É uma terra de pedra. Mas só... Você vê aqui o forageiro. Olha só a coisa. Isso aqui é tudo semente. Está caindo já. Já está no mostro. A forageiro que ela faz aqui. Isso aqui segura o solo. Segura a humidez da terra. Você entende? Olha aqui. Isso que eu falo. Olha aqui. Isso aqui. E pode ver que tem pedra. Muita pedra embaixo aqui. Olha. É só pedra. Mas só que ela forma uma camada aqui. em cima. Então ela segura. Isso aqui. É tudo orgânico aqui. Seguindo as recomendações técnicas, ele formou primeiramente 20 alqueirões. E como vimos, a leguminosa germinou muito bem entre os pedregulhos. A primeira batalha fora vencida. Porém, Marco tinha mais uma dúvida. Vamos esperar a seca. A gente está na água. Quando temos na água, vamos esperar a seca, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tinha que adquirir mais semente e depois não der certo. E neste ano, após 40 dias sem chuva, o gerente da fazenda São Jorge confirma. O estilosantes Campo Grande é mesmo resistente à seca. O proprietário, Marco Bombana, assina embaixo. No período que nós estamos, estamos 40 dias já sem chuva. Você pode olhar que ele já está verde ainda. Ele está mantendo verde. Se fosse só um braquear ou uma coisa assim, estava tudo seco já, né? E aí você pode observar que está tudo com folha ainda. Os cachos dele, está tudo normal. Está tudo verde mesmo. Olha só como ele está. Com 40 dias aqui sem chuva, olha aqui, olha. Olha o verde que está. E não seca. Chega aqui na seca, olha aqui. Você pode ver, a gente vai pegar um pouquinho assim do estilosante. A diferença do estilosante com a braquearinha, olha. Tem braquearinha que está verde. Está meio secando. E aqui não, olha. Está excelente, olha. Depois ele descobriu outra vantagem. Na fazenda São Jorge, a erosão deixou de ser problema. Aqui todo mundo sabe quem é fazendeiro, sabe como é que é a coisa. Quem tem terra é terra, é terra plena, caramba. E aqui já é uma... Você pode ver que é uma terra de minério. Então é uma terra cascalhada. Então se fazer a erosão, isso aqui é facinho. Choveu. E aqui tinha isso aí, muito. Foi quando, falando com o Carlito. Carlito, você percebeu uma coisa, Carlito? Que aquelas erosões que nós tínhamos que tampar toda hora, ela taparou tudo. Devido ao terreno aqui, não é muito plano, Leonardo. Aqui é muita subida. Então, pulgado é excelente. Pulgado não tem problema nenhum, gente. Porque é ruim de terra. É muito ruim de terra isso aqui. Mas para as calhas é bom. Então, adquirimos isso aí, a gente percebeu que a erosão acabou. Por quê? Porque ela faz, tipo de um leque na terra, desce assim, abre assim os calhinhos e segura a terra. Marco nos conta que a maioria dos fazendeiros da região sofrem com a cigarrinha. Os prejuízos são incalculáveis. Uma invernada da fazenda São Jorge foi vítima dessa praga. Nós sentimos um negócio que é muito sério aqui. É a cigarrinha. A cigarrinha aqui é terrível. Nós estamos combatendo ela lá em cima, mas é difícil. Nós temos, em torno de um, do outro lado, do outro lado da fazenda aqui, em torno de uns 22 alqueirão. Ou seja, que é estar só com um barqueirinho e um barqueirão. Que já era quase formado da outra fazenda, entendeu? Certo? Então, a cigarrinha pegou lá. Em contrapartida, a invernada onde existe o Estilosantes Campo Grande, a cigarrinha não tem vez. Não tem, não tem. Não ataca. Nós estamos aqui com 45 alqueirão de Estilosantes com um barqueirinho e Estilosantes. Não, não pegou. Não tem, sem seca. Não tem nada. A cigarrinha não ataca. Isso que é o bom aqui. E por fim, aquela terra que não poderia ser usada para nenhum tipo de cultura, ganhou serventia. Este é Marco Bombana, pecuarista que investiu na região de Sacramento em Minas Gerais e hoje colhe os frutos. Esta foi a segunda visita que fizemos à fazenda dele. Na primeira, muitos pecuaristas da região assistiram e foram falar com o Marco para saber mais sobre a capacidade do Estilosantes Campo Grande. Ele abriu as porteiras da fazenda e, dessa forma, as sementes boi-gordo aumentou sua família. É aqui sete voltas, esquenta-sol, entendeu? Toda a região aqui, de Araxá, Tapira, entendeu? Os caras viram e estão comprando. E eu falei, pode comprar. Vizeram fazer visita. Marco, você fez uma reportagem uma vez e eu não acredito que ela veio aqui, olhou, analisou a terra, eles viram que... Pô, mas como é que você, com estilosantes, vai nascer essa pedregura que é uma pedreira? E eles adoraram. Está todo mundo adquirindo aqui. Se você também quer ter este sentimento, basta acreditar na leguminosa que conquistou o Brasil. Entre na era do Estilosantes Campo Grande e produza muito mais. Se precisar de alguma orientação, pode contar com a gente mesmo. E a fazenda São Jorge e o desemboque, está o coração aberto para o pessoal da Estilosante, que é uma... e fala para todo mundo aí, ó. Adquirir Estilosante, muito bom. Para quem tem terra ruim, igual tem de cascalho, é excelente. Agradeço a vocês, mais uma vez, por estar aqui e de falar para o Estilosante, que é, para mim, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui. Eu aposto em Estilosante e vou comprar mais, vou ter mais. E quem quiser pode vir aqui. Aqui é Estilosante.